Vocês estão ligados que o Brasil venceu a Copa de 2002 e desde então acumula 5 fracassos seguidos. E eu decidi fazer um torneio muito desafiador aqui no bom e velho Bombapete. A gente vai literalmente enfrentar todas as seleções que nos eliminaram. França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 2014, a Bélgica em 2018 e a Croácia em 2022. Caso a gente perca no meio do caminho, não chegaremos até a Croácia que é a última desafiante. Bombapete 2006 diante da França. E dá uma ligada como era a nossa seleção, eu escalei o Dida ali no gol. Eu botei ele de titular, eu levei o Kaká, o Ronaldinho, o Imperador e o Fenômeno para o ataque. E eu até convoquei o Romário para o banco de reservas. Já temos a primeira bola chegando aqui com o Kaká para disparar, meteu bola na área, passou por todo mundo. Aí está o Cafu nela. Vamos caprichar, bola para o Juninho, bate para o gol e o Bartes defende. Lembrando que no primeiro link da descrição tem uma lista completa dos melhores patches e option files do mercado para você se divertir e não ter desculpa de jogar o seu game 100% atualizado. Adriano chama o Fenômeno na tabela, o Imperador vai receber na cara do Bartes. É gol do Brasil, Didico. Só vamos. Adriano botou na frente, chegou, vai bater para o goleiro defender. Vem Didico com o Fenômeno para encarar a marcação, botou na frente, soltou uma pedrada. É gol do Brasil, vai somando aí, 2x0. O Fenômeno tomou um chapéu do Zidane na vida real, mas agora está se vingando. Roberto Carlos pode experimentar dali. Minha nossa senhora, se ele fizesse esse gol, o Bartes estava voltando, sem não se chegava. O Bruxo toca, Roberto Carlos para cima deles, o chute mais forte do Bombapete. Caprichou, olha o rebote. De novo. Cafô, rola ela, Kaká, bate colocado. Pintou o terceiro. Seleção Francesa está no chinelo. Tem mais um ataque de Didico, disparou, chegou, marcação, soltou uma bomba. Aí, fim de jogo, acabou, Kaká, Ronaldo e Adriano Imperador. A gente avança para a próxima fase, agora para encarar a seleção de 2010. E já estamos aqui na próxima fase para encarar a Holanda de 2010. E na convocação da seleção brasileira, eu decidi botar o Adriano nessa Copa, no lugar aí do Robinho, para fazer dupla com Luiz Fabiano, o fabuloso. Felipe Melo para o Adriano, conseguiu ajeitar para a pancada. Ela passa rente ao travessão. Didico era monstro nessa batida. E olha que ele bateu de direita e ele era canhoto. Gilberto Silva aí com Ramírez, Luiz Fabiano. Vamos acelerar o lance. Ganhou, fabuloso, para fora mais uma chance do Brasil. E agora é a jogada da Holanda. Espalma, Júlio César, o Van Bommel. Arriscou de fora da área, bateu de primeira. Voltou no Felipe Melo. Aí com o fabuloso. Tem um tono de Didico. Agora, agora, agora. Espalma de novo. Van der Sar. O que esse goleiro é lendário? Está explicado aí no Bombapete. Kaká. Ajeitou o Felipe Melo. Olha só, Felipe Melo danadinho. Adriano Imperador dominando. Já vem trazendo essa. O tapa no Luiz Fabiano. Botou na frente. É rede. Gol da Seleção Brasileira no último lance do primeiro tempo. E a Holanda tem mais uma chegada perigosa. Bateu para o gol. O Júlio César engoliu o frango. Era totalmente defensável. Passou do lado dele. E o Brasil tem uma falta de muito longe. 39 metros. Vem Adriano na batida. Espalma, Van der Sar. Olha só a canhotinha do Imperador. A Merez bola para o Luiz Fabiano. Vai chegar. Chegou. Rolou para o Didico. Gol do Brasil no último lance. E está aí o Brasil comemorando mais um título. Entre aspas. Então vamos agora para as quartas de final. Encarar a Seleção de 2014. A gente está no ataque com o Hulk, o Neymar e o Fred. Lembrando que o Neymar se lesionou. O Thiago Silva estava suspenso. Mas a gente vai jogar com essa Seleção aqui. Marco Reus deu uma pedalada. Puxou na frente. Bateu cruzado. Mais uma bola para o Brasil. O Hulk bate. Ela curtinha no Marcelo. Jogadinha manjada do PS2. Neymar Júnior. Neymar no vim. E aí o Fred domina. Distribui ela para o Hulk. Vamos encarar. Já puxou. Acelerou. Botou na frente. Soltou a bomba. Incrível Hulk. É gol do Brasil. De 7 a 1. Pelo menos a gente já fez o 1. Marcelo recupera a bola para o Neymar. Vamos para cima. Vai para cima deles, Ney. Vai para cima. O cara não vem. O Ney encara. Encarou. Puxou. Bateu. Calma, Manuel Neuer. Neymar Júnior era lisinho no bombapete. A Alemanha domina ali. Vem o Ozio. Pode bater para o gol. Carregou. Mandou. Júlio César defende. Último lance aí do primeiro tempo. Bola cruzada. Gol da Alemanha. Bola por cima. Thiago Silva corta. Já passamos aí da metade do segundo tempo. E segue empatado. Aqui o Neymar ligou o modo turbo. Disparou o Neyzinho. Deixou na saudade a marcação. Fintou bonito. Que isso. Vai pintar um golaço. Rolou para o Fred. Que golaço. O rei do bombapete está aqui, irmão. Quer ver experimentos de bombapete? Acha aqui a playlist experimentos do canal. Que a gente já até virou jogo de 60 a 0. E de 10 a 0. No nível 6 estrelas. Jogadaça golaço. E a Alemanha está tentando mais uma bola. O Brasil fechadinho. Só cercando. Tentou o passe para o meio. Enfiado ali. Bateu. Júlio César defende. E fim de jogo. Eliminamos a Alemanha nas quartas de final. E vamos agora para as semifinais. Encarar a seleção que nos eliminou em 2018. Semifinais então. Estamos aqui com a seleção da Copa de 2018. No bombapete Copa 2018. Aí a seleção brasileira se liga só como era o uniforme do Brasil. Estamos com o azul. A Bélgica com o titular deles. Neymar estava invocado aqui, rapaziada. Com esse cabelo aí de moicano. Bola para o Gabriel Jesus. Está dentro. Gabriel é do Brasil. Bola curtinha no Marcelo. Meteu essa para o meio. Neymar Júnior virando. Já batendo para o gol. Bola chegando para a Bélgica. Linha de fundo. Cruzamento perigoso. Mais uma chance. Vai para cima deles, Neymar. Vai para cima deles, Neymar. Ajeitou. Olhou. Um caiu no chão. E eu mandei para o gol. E acabou, rapaziada. Eliminamos a Bélgica por 1 a 0. E vamos aí para a decisão contra a última seleção que nos eliminou em Copas do Mundo. A seleção da Croácia. Já estamos no bombapete da Copa de 2022. Dá uma ligada na seleção que era escalada aqui. E a Croácia ali tentando. O Brasil só marcando. Passou. Meu filho. Tira daí. Casemiro. Defendeu o Alisson. E ela pega na trave. Seleção Brasileira dominando essa. O tapa no Rafinha. Vai bater dali. Olha o rebote. Quase gol contra. Casemiro. Pombo. Pombo. Neymar. Vai para cima deles. Não. Tem opção do Rafinha. Está melhor. O Rafinha vem. Agora sim. Pode bater. Proteger o Casemiro. É falta para o Brasil. Dali tem que ser Neymar. Neymar dá aquela ajeitada. Nada, nada. Vem para a batida. É caixa. É gol do Brasil. Gol de Neymar Júnior. A Croácia está chegando. Ah, mas que goleiro. Não temos. Não temos goleiro. Alisson Frangueiro. O cara carregou ali. Ah, pelo amor de Deus. Aí o Pombo dominando. Tocando essa para o Neizinho. O Neizinho tenta. Fintou bonito. Vai saindo o goleiro de cobertura. Quase, quase um golaço. E vem. Vem que vem. Ai, mano. Não quer me infartar. Cramarite. Minimal Vadeza tem que aparecer no jogo. Tentou o drible da vaca. O marcador relenta o Vini. É veloz demais. Atropelaram ele. Dali é Neymar de novo, rapaziada. Vamos lá, então, Neizinho. Capricha nessa bola, garoto. É gol do Brasil. Mais um de falta. Gol de Neymar. Neymar Júnior. Está abusado, hein. O adulto Ney não dá para brincadeira. Rafinha escapa do primeiro. Toca no Casemiro. Dele para o pombo. Fintou bonito. Vai meter um golaço. Mais uma da Croácia. Batida. Alisson. Não vai frangar de novo. Mas fim de jogo. A gente vence a Croácia na nossa final de Copa do Mundo. E conquistamos esse desafio. Enfrentando todas as seleções que nos eliminaram. Pós-Finta de 2002. E se você assistiu esse experimento até aqui. Deixe o like aí para ajudar bastante. Lembrando que o primeiro link da descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Para você se divertir. E não ter desculpa de ter o seu game 100% atualizado. Galera interessada aí no Bombapet. Tamo junto sempre. E até a próxima, rapaziada.